Olá pessoal, eu sou a Giovana, esposa do Alexandre, do Níger. Queria trazer um pouco de informação para você, qual é a real situação atual do Níger. No momento nós não estamos no Níger, nós saímos no último voo. No dia antes da fronteira fechar, o último voo que saiu do Níger para a França e o último voo que saiu da França para o Brasil. Nós estávamos nesse voo. Nós viemos, tomamos todos os cuidados de colocar a máscara, colocar a luva, lavar as mãos, mas a gente sabe que infelizmente com todo o cuidado a exposição sempre é muito grande. Chegamos no Brasil, estamos em quarentena domiciliar 100%, então não estamos saindo para nada, estamos aproveitando todo o tempo para poder cuidar via internet e fazer uma gestão de todo o projeto e da situação dos obreiros, das pessoas que trabalham conosco no Níger, que são cerca de mais de 60 pessoas, em torno de 60 famílias, quase 80 pessoas. Então é muita coisa para ser feita e muita conversa e muita direção e muito acompanhamento também que está sendo feito nesse momento via internet. Nós viemos porque daqui seria muito mais fácil a gente poder fazer uma gestão na área financeira em outras áreas do que vai estar acontecendo por lá. O país Níger está em quarentena nesse momento, o presidente do Níger pediu que todos ficassem em suas casas, que as escolas, creches, aglomerações, igrejas, mesquitas, ficassem fechados para que não houvesse tumulto de pessoas e um risco da doença se espalhar. Então hoje, dia 23 de março, sete casos confirmados, é o que sabemos até agora no Níger. Todos eles são de pessoas que vieram de fora, pessoal que veio da Suíça, pessoal que pegou o voo da França e estão sobre cuidados, estão internados. Entre eles tem uma brasileira, nossa amiga, o estado dela é estável, ela está bem, conversei com ela. Hoje nós trocamos áudios várias vezes, nos encorajamos. Uma outra, uma pessoa queridíssima, esposa do Kleber, que é pastor, e eles têm uma filhinha também. Estejam orando por eles, marido e filha estão em isolamento também, estão aguardando os exames. Ela está bem, está hospitalizada. Teve uma morte, já hoje, de uma pessoa que tinha sido confirmado coronavírus, foi internado e já faleceu. Nós sabemos que o Níger tem poucos leitos com o que é necessário para tratar dessa doença, os aparelhos respiratórios necessários. Então, nós oramos e pedimos que você também esteja orando. O Níger já enfrenta muitas coisas. A malária, ela é constante e mata todo ano milhares de pessoas. A meningite é constante e mata centenas de pessoas. Febre amarela, a febre tifoide e tantas e tantas outras doenças. A AIDS, enfim, o Níger é um país que acaba tendo uma concentração de epidemias por vários motivos. E nós temos a fome, que é muito grande por causa do número de pobreza nesse país. É um país muito quente. Nós temos orado para que realmente o calor faça com que o vírus não se espalhe. Nós temos pedido a Deus que isso realmente seja confirmado. Tem feito muito calor. Essa semana, atípico, choveu. Então, também não sabemos se isso é bom ou não. As informações são poucas. Mas existem aqueles que têm um pouco de conhecimento, que têm buscado informação, estão muito apreensivos, estão com medo, porque conhecem a realidade da África. Eu acho que quem sabe de uma realidade da África, nesse momento, está preocupado e está chorando conosco. Então, eu quero te convidar a estar orando por eles. Eu quero te convidar a estar pedindo a Deus pelos países mais pobres do mundo nesse momento. Porque o pouco não tem uma casa para ficar. A maioria não tem. Moram-se em ocas, moram em casinhas de sapé, famílias gigantescas, é muita criança. Enfim, é muito difícil culturalmente compreenderem as restrições que precisam ser feitas no caso dessa epidemia. Também, nós estamos fazendo, começaremos amanhã a fazer máscaras em tecido. Eu já mandei o molde hoje para eles, mandei os vídeos com tutorial como fazer uma máscara com tecido. Os meus filhos vão estar envolvidos nisso, em estar cortando o tecido. As meninas, mulheres, outros rapazes que costuram cada um na sua casa, os meus filhos todos na nossa casa, juntos, vão estar costurando. E a gente vai fazer duas pessoas só, que vão estar também buscando com muita segurança, estar fazendo a entrega disso. E a sensibilização, a explicação nas ocas para as famílias. Também, por causa de uma medida do governo, os projetos de nutrição estão suspensos para não ter aglomerações. E a gente pensou como ajudá-los. Existem crianças que dependem desse alimento, que dependem de estar indo na creche, que dependem disso para sobreviver, para terem o seu organismo um pouco mais forte. A fome é algo que toca muito. Então, a gente vai estar também separando saquinhos com arroz e com algum outro tipo de alimento. A gente ainda está decidindo o que, mas é certo que o arroz nós vamos fazer. E para levar junto com a máscara, a família vai estar recebendo também uma quantidade de saquinhos de arroz, dependendo do número de crianças daquela OCA. Então, esse é o nosso papel como pessoas que se preocupam com o próximo nesse momento, é o que nós podemos estar fazendo de realidade no Niger. Eu quero convidar você, que está assistindo esse vídeo, a fazer a mesma coisa na sua cidade, entre os seus familiares, no meio da sua comunidade. A investir algo, alimento, máscara, aquilo que você tem acesso a famílias que estão sendo atingidas drasticamente com isso que tudo que está acontecendo. Pessoas que dependem do seu ganha-pão diário, diaristas, personal trainer, pessoal que trabalha na área de estética, manicure, cabeleireira, e outras pessoas profissionais liberais e outras tantas pessoas, os comerciantes, os pequenos comerciantes, os empresários que também estão tendo que fechar suas empresas. Nós sabemos que o Brasil é um país de terceiro mundo, não temos a mesma estrutura que a Europa, não temos a mesma estrutura que Estados Unidos, que são países considerados de primeiro mundo por causa da sua economia. Então nós pedimos oração e pedimos a colaboração de todas as pessoas que possam ter solidariedade para que a gente possa ajudar e fortalecer o Brasil nesse momento. Em nome de Jesus, ore pelo Niger, ore pelo Brasil, vamos fazer algo pelo nosso país também. Você é empresário, você é pessoa do esporte, músicos, pessoas que tenham condições financeiras, que tenham dinheiro, que possam investir nesse momento para salvar vidas no Brasil também. Esse é o meu convite, que o Senhor te abençoe, juntos nós podemos, juntos nós somos mais fortes, ainda que isolados fisicamente, eu tenho certeza que esse é o momento de nós estarmos unidos. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abertura